oi pessoal vem com vocês porque comigo tá gente tô branca assim porque né eu não sei não sei eu tô muito branco de é melhor seguir devem estar aqui gente toda gatinha eu tô aqui porque hoje que eu te peço a gente vou gravar tudo para vocês cadê o pessoal oi 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 uma eternidade depois oi 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 tem isso não é sério vocês não estão entendendo é isso que eu estou estranhando não, tipo, não estou com medo porque eu já falei para ela, vou falar com meus amigos com ninguém eu te juro que eu estou com ninguém mas gente, eu vou de verde que é de solceira e eu vou conseguir um negócio lá, sabe, que é o adesivo verde também, isso não faz o menor sentido, e vou colocar e eu estou branco, estou muito branco, né não, e aí gente deixa o like, se inscreva aqui no canal e não se esquece de compartilhar esse vídeo com amigo ou comigo, porque eu já recebo uns 2 milhões inscritos nesse canal real, e me siga no Instagram também siga a Duda no TikTok, no Instagram e a Duda está muito blogueira no TikTok, vocês viram, gente estou lá, viu, gostou da minha roupa? não que boa, é que pena, porque eu vou assim é isso, gente, pai, gostou da minha roupa? eu preferi, ó saia, que é o joelho e a barriga tapada, mas gostou da minha roupa? linda maravilhosa detalhe, que ontem eu tive que sair correndo para comprar essa blusa para a Isadora porque ela queria aqui não foi de vermelho, isso aqui eu nunca vi é, ela quer ir de verde porque significa avance com tudo é sim solteira é direto saindo de amarão, cara, quando é que ela está tirando esse que eu vou falar de calote teu pai está de olho, mano agora eu vou entender o que você falou, mãe entendeu? as colindas com a gata você vai gravar entrando lá? vou vou gravar a festa isso aqui você vai gravar a festa? vou, se eu estiver com bateria por isso eu vou te mostrar carregando, entendeu? tá ok porque, gente, eu nunca gravei, por quê? ei eu nunca gravei minha festa porque eu sempre vou ter bateria tipo, sempre, entendeu? eu nunca consigo gravar hoje você vai gravar, tá bom? não é bateria, porque o pessoal não está viciado agora porque o meu antigo era viciado uma eternidade depois solta aqui de repente vou, 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 vou quero ver, quero ver quero ver, quero ver só quem conhece essa aqui vai te chamar vai 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 bem pra trás, gente não dá de ouvir nada vai 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 Música 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 Gente, cheguei em casa e aconteceu uns negócios, né mãe? Que a mãe já tá sabendo. Música Que tipo assim, você sabe que no vídeo que eu gravei, é que eu ia ver o meu guri que eu tô ficando, pegando uma guri lá, né? E daí eu falei que... A Gemini falou que nem fui eu, que eu ia pegar o amigo dele. E daí, gente, nessa festa tava o amigo dele, e daí eu fui lá e peguei o amigo dele. Só que ele tava ali na frente, gente, eu não vi ele. Eu não vi, eu juro que eu não vi, tá? Eu vou lá falar com a Duda. Juro que eu não vi, tá? Eu juro. Duda! Fala aqui, vai. Música 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 Mas assim, olha Foi de raio, porque Na verdade, um eu peguei lá Porque o pessoal tava pedindo Meu Deus E daí um segundo eu só peguei porque Eu vi ele reagindo de outra corria Tô certa, não tô? Não Mas é, gente, esse foi o vídeo, espero muito que vocês tenham gostado Se gostou, deixa o like Se não gostou, deixa o like, mas assim, tem muita mais coisa Gente, tem muita mais coisa, só que E a Gem? A Gem, ele ficou na dela Ficou a gente com ela dançando, gente Ficou eu, mas as minhas gurias que eu conheci lá Que eu nem lembro quem que é Dançando Eu nem gostei do chão da graça do Gonzaga Gente, ele ficava só pulando Né? A Duda me contou que Ele ficava só pulando Mas eu amo ele, gente Eu até mandei mensagem pra ele saber Mandou? Ele não me respondeu Mas é isso, manda beijo Eu roubou tudo Um beijo Eu quero Beijo, gente Até o próximo vídeo Tchau Tchau, tchau 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 Tchau